A Câmara dos Deputados está reunida em sessão remota e defende o aumento da renda mínima para os brasileiros mais pobres. Vamos à Brasília com o repórter Alessandro Saturno. Alessandro, boa noite para você. Olá, Sérgio. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, os deputados iniciaram essa sessão com a ideia de votar uma bolsa emergencial no valor de R$ 500,00 e não de R$ 200,00, conforme foi sugerido pelo governo. O projeto segue sendo analisado pelos parlamentares de forma remota. Mas nós recebemos agora há pouco uma informação em primeira mão de que o deputado Vitor Hugo, que é líder do governo, já sinalizou a possibilidade de uma bolsa-ajuda no valor de R$ 600,00, que seria paga durante três meses e no máximo R$ 1.200,00 por família. Quem receberia esse auxílio? Quem tem mais de 18 anos, não tem um emprego formal, não recebe nenhum benefício do governo e tem uma renda de no máximo meio salário mínimo. Hoje, os deputados aprovaram aqui na Câmara um projeto que suspende por 120 dias, a contar do dia 1º de março, a obrigatoriedade de os hospitais filantrópicos e também os prestadores de saúde, eles cumprirem as metas estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Agora a matéria segue para a análise do Senado. De Brasília, Alessandro Saturno. Obrigado, Alessandro.